Eu tô usando uma porta ali, ó Pra ver se consegue parar a pessoa Aqui! 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 Pega aí! Aí! Aqui! 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 Ai! Desceu! Desceu aqui! Aqui! Lá pode! Ai! 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 Ai, não sei! Eu fiquei nervosa, eu não sei Fica morto, fica morto Tá agarrado na árvore Tá agarrado na árvore Tá agarrado na árvore Eu tava aqui, ó Pedi o bobeiro pra ele Tá agarrado na árvore Tchau! Tá agarrado na árvore Tchau! 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 Tchau!